E fala galera que eu estive trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Minha playlist mais pesadona da internet Do Ted Galera, eu tinha acabado de gravar agora Um react da música Lembranças do Hungria que vocês tinham pedido Mas O vídeo ficou bloqueado pro mundo inteiro Então não deu pra me postar, né? Senão ia dar merda o vídeo Então é isso, só pra deixar claro a galera que tava pedindo Então vamos reagir ao vídeo do Ted Deixa eu me ajeitar na câmera E bora lá Gol Ah, o quadro do Simpson Nossa, Hungria Só pra ficar falei Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida Caminhar pra frente Mas não Me deixe sozinho E eu tô me sentindo muito sozinho O que é que você vai fazer pra eu voltar? Eu tô brigado com a mulher Então eu vou dar fuga nela Fui, partiu, aonde é o Mandela Fui, partiu, aonde é o Mandela Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira Todo dia a mesma coisa Tudo era sempre igual Eu vou trair a minha namorada Eu quero ver você morar no motel Estou te expulsando do meu coração Assumo as consequências dessa traição É a Ariana Grande É a Ariana Grande Esse meu jeito estranho Eu sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar pra ver Tarde demais Tchau, tchau É, ela mesmo É, ela mesmo É, ela mesmo What you say Oh, that you only meant well But cause you didn't What you say That it's all for the best Cause it is What you say Nossa, essa música é antiga, velho. Eu lembro. Eu lembro que a música é antiga, velho, 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 velho. Eu lembro que a música é antiga, velho, velho, velho. Eu lembro que a música é antiga, velho, velho, velho. Eu lembro que a música é antiga, 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 velho. Tchau!